Quais os principais pontos da diretriz nova da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre arritmias ventriculares e morte súbita? Bem, de cara é muita coisa, a gente não tem pretensão de cobrir tudo aqui, mas tem várias dicas importantes, desde coisas que a gente já sabia, como todo local que tem grande circulação de público deveria ter um desfibrilador externo automático, um DER, estação de trem, shoppings, estados e coisas do tipo. Essa é uma das melhores medidas para você conseguir abortar uma morte súbita que está acontecendo, sem ter que esperar as ambulâncias, esse tipo de coisa. Mas também tem novidades, como por exemplo, se você está lá com paciente com tachicardia ventricular monomórfica, estável, paciente de boa, pressão de 120 para 80, mais tachicárdico e tal. A maioria das fontes até então falava para você fazer o quê? Medicação para esse paciente, amiodarona aqui no Brasil, lá fora, procainamida, que é até mais eficaz do que a amiodarona nesse cenário. Sabe o que a diretriz diz agora? Que nesses pacientes, se o risco de sedação do paciente for baixo, se for tranquilo anestesiar, você já pode partir direto para o choque, ver que alteração é interessante. Outra coisa que ele coloca na diretriz, esse é um acrônimo que a gente achou bem interessante, é o seguinte, muita gente acha difícil, como lembrar que eu tenho que pensar que eu posso estar frente a uma FA com pré-citação, arritmia um pouquinho mais complexa, né? Que é geralmente ali o cardiologista que domina, mas vê que dica boa. FBI, né? FBI, se você tiver uma arritmia que seja FAST, né? F de FAST, tá? Que arritmia, frequência acima de 100. B de BROAD, né? QRS largo, de 120 milissegundos para cima. E de regular, se você tiver essas três coisas, tachacardia, QRS largo e regular, você sempre tem que pensar em FA pré-excitada, ou FA com o Wolf-Parkinson-White associado. Por que isso é importante? Porque nesse cenário várias medicações são contraindicadas. Exemplo, beta-bloqueador. Nesse cenário, geralmente a gente vai lá e choca o paciente. Então, viu aí o FBI, essas três características, já pensa que pode ser uma FA pré-excitada. Muita gente que não é cardiologista, que não consegue dar o diagnóstico dessa arritmia com essa dica agora, vai conseguir enxergar melhor esse cenário. Além disso, a diretriz traz vários fluxogramas distintos para várias situações diferentes, né? Então, miocardipatia hipertrófica, como é que eu faço? Um paciente que teve a morte súbita, como é que eu vou investigar a etiologia dessa morte súbita naquele paciente que já faleceu, porque isso vai ter implicações para a família? Como é que eu vou investigar a família, né? Os parentes de primeiro grau de um paciente que teve morte súbita e assim por diante. Um detalhe importante é, no fluxograma lá de morte súbita abortada, ou seja, o paciente teve ali uma morte súbita que aconteceu ali minutos após o início dos sintomas. Às vezes uma doutoraz, que logo depois o paciente para, alguma coisa do tipo, e você abortou o processo, né? O paciente voltou a ritmo sinusal, aquela coisa toda. Como é que você vai investigar esse paciente? Ele dá várias dicas lá. Não esquecer de, nesse paciente, fazer triagem toxicológica. Será que esse paciente usou alguma droga ilícita, cocaína, alguma coisa do tipo que a gente sabe que pode dar vasospasmo coronariano? Obviamente, começar com um bom e velho eletro, né? Porque pode ser que o paciente esteja suprando, alguma coisa que tenha que ir para cá, que é de emergência, óbvio. O ecocardiograma é o exame de imagem inicial para você descartar uma cardiopatia estrutural mais grosseira, uma voopatia, estenose aórtica da vida, uma cardiomiopatia hipertrófica, mas você chegou lá, é uma morte súbita que você não está achando uma causa clara. O eco veio normal e inespecífico. Você vai parar por aí? Não. Tem várias coisas que você tem que investigar. Inclusive, ele diz para você, nesses casos, investigar coronária ou por cátia, por onde eu tomo, e fazer ressonância usando gadolínio, né? Porque vai que realça ali o mesocarde, pode ser uma miocardite, né? Que você não estava vendo porque não teve tantas alterações no cardiograma. Então, assim, diretriz bem ampla, certamente a gente vai fazer live depois com os nossos arritmologistas destrinchando ponto por ponto, porque a diretriz realmente é bem extensa, com bastante detalhe, mas aí já vai um overview inicial para você.